Tá começando mais um vídeo aqui no canal, não sei o que vai acontecer aqui, mas eu vou gravar pra vocês Ai gente, andei sumida, aconteceu tanta coisa nesses últimos tempos, quem me acompanha lá no Instagram, né Viu que eu coloquei cílios há pouco tempo, quer dizer, pouco tempo, acho que faz mais ou menos uns 10 dias que eu coloquei cílios E ele já tá meio que descolando, porque eu tomei banho de piscina, tomei banho com água quente, lavei, esfreguei o olho que não pode Mas eu me agoniei e fiz isso, mas eu gostei, eu tô aqui no banheiro, acabei de chegar da escola, tirei a roupa aqui E eu acho que eu vou tomar um banho porque tá muito quente, não tem quem aguente Eu cheguei da escola, né, aí só guardei as coisas aqui dentro, a mochila, e fui dar uma passeadinha com o Black Pra ele mijar, pra ele cagar, fazer todas as necessidades dele Aí acabei de entrar com ele aqui e fui tirar a roupa Ficou tão feliz, gente, quando ele passeia, que ele vai até comer, ó Tá comendo ali, não repara a parede aqui que tá com o mofo Porque as paredes daqui de São Paulo é assim mesmo, dá uma chuvinha, as paredes ficam tudo mofadas E aí ele, botando assunto de Black, né Ele dá uma passeadinha lá fora e fica toda animada, já fica feliz A comida dele eu tinha colocado desde quando eu saí pra ir pra escola Que isso foi 6 horas, né, e agora, no caso, são 11 horas da noite já 11 e pouco, deixa eu ver que elas estão, 11 e 24 são agora, nesse exato momento E aí ficou muito tempo a ração dele lá, né, e ele não comeu Aí foi só chegar que ele comeu As porquinhas também estão gritando que estão com fome, né Que também elas comeram esse horário Na verdade eu coloquei um pouquinho a mais, né, pra ver se elas não sentiam fome Porque hoje não ia ficar ninguém em casa pra poder alimentar elas E aí eu coloquei pote de ração antes de eu sair e coloquei bastante comida Que desse pra elas aguentarem esse horário Mas a situação que elas estão ali tá precária, viu As bichas tão se pendurando na grada, tão gritando É um caso sério E aí eu vou colocar comida pra elas agora E o Black brincando com o brinquedinho dele Vem cá, mãe, dá pra mamãe, dá pra mamãe Deixa a mamãe ver, deixa Deixa a mamãe ver Ó o brinquedo vai dele, gente É meu Dá pra mamãe Dá pra mamãe, dá Dá pra mamãe Dá pra mamãe Dá Vamos Ó o brinquedo Ó o que eu pego, rapaz Calma, juízo Já é pilantra o bicho Não quero também não Agora que eu não quero é sempre enfiar o negócio aqui Deixa eu ver, rapaz Peguei, agora é meu Ai meu Deus Ele tá roubando de mim Eu gosto não desse movimento não Eu gosto não desse movimento não Herodim A comida passa por pincel Vou colocar um pepinozinho E Alguma outra coisinha Porque Nós passaram muito tempo sem comer, né Mãinha Vale Meu Deus, gente Como é que vocês estão Eu coloquei essa tábua aqui em cima, né Porque Tipo, o Black não mexe com elas Mas Não é bom Passar tanto tempo, né Ele vai lá, vai caçar uma coisa pra malinar Então não dá pra confiar Então eu coloco essa tábua aqui em cima toda vida Quando eu vou sair Quando eu vou dormir Dependendo do tanto de minutos que for Nem que seja cinco minutinhos que eu for aqui na padaria do lado Eu coloco essa tábua aí Pra não acontecer nada grave, né Gente Que bagunça que vocês fizeram, né O tempinho que eu saí Elas fizeram uma bagunça grande Por isso quando eu troquei ontem Que tá mó porcaiada Vamos comer, gente Ó, pequenininho Ó a maçã de Melissa dentro da casa Melissa, se ajeita, criatura Coloquei já a comida pra elas E agora eu vou tomar um banho E a gente tem uma piscina agora, né Eu tô pensando se eu vou dar um mergulhinho nela lá Ou se eu vou tomar banho no chuveiro mesmo Vou ver se a água tá muito gelada De dia Eu mostro mais detalhada Porque agora de noite não vai dar pra ver Porque tá escuro Gente, também quero pedir, né Que eu esqueça de falar no começo do vídeo Ou seja, me seguir lá no Instagram Ou me seguir no Facebook Eu também tenho o grupo de Porquinho da Índia Pra quem tem interesse Lá no Facebook Lá eu publico algumas coisas sobre as minhas porquinhas Mas o Facebook é aberto pra vocês também publicarem Foto dos porquinhos de vocês, tá? Lá também eu compartilho muita doação de Porquinho da Índia Pra quem tem interesse De várias regiões Não importa, eu sou de São Paulo Mas se você for de outra região De outro estado Ceará Pernambuco Bahia Todos esses lugares aí Lá eu compartilho de todos os lugares Que esteja doando o Porquinho da Índia, né Às vezes as pessoas estão doando Não tem mais condição de cuidar dos porquinhos delas E aí elas fazem a doação E aí eu sempre tô compartilhando Então vão lá entrar no grupo Se vocês têm interesse Também me seguem no Instagram, né Que eu já falei que vai sair um sorteio Eu tô preparando esse vídeo É porque esses dias, gente Eu tô muito atolada Tem escola, gente Eu já falei em outros vídeos Que eu tenho problema, né De dormir E aí eu acabo dormindo muito tarde E aí acabo acordando muito tarde E aí fica meio que Quando eu acordo Eu já tenho que fazer alguma coisa aqui dentro de casa E aí já dá a hora De eu ter que ir pra escola, entendeu E aí eu fico sem conseguir gravar Vou tirar um tempinho Só pra gravar esse vídeo do sorteio Que eu vou fazer Explicando tudo direitinho pra vocês Inclusive eu fico sem publicar aqui Porque aqui dá mais trabalho, né Eu tenho que gravar o vídeo E editar e tal e tal No Instagram Se vocês forem me acompanhar Eu publico várias coisas do meu dia a dia lá E... Porque lá é mais rápido, né Gravou, pum, publicou Não tem esse negócio de editar Cortar vídeo Essas coisas não Então me acompanhem lá também Caso eu suma um pouquinho por aqui Mas eu tô por lá Tá bom? Saí agora do banho E vocês nem imaginam que hora que é Já é meia-noite E treze Meia-noite e treze Mas eu não fiquei esse tempo todo Tomando banho, não Naquela hora que eu falei que ia tomar banho Eu entrei no banheiro Fiquei sentada no vaso Não fazendo nada Cocô nem nada, né Fiquei sentada respondendo As mensagens que tinha no meu celular Porque esse tempo todo que eu tava na escola Eu não tive tempo de responder E aí eu fiquei lá respondendo E aí depois que eu comecei a tomar banho E aí agora que eu acabei Os anéis aqui Agora eu vou caçar uma roupa Comer alguma coisa Meu filho já tá esperando mamãe aqui em cima da cama Gente, o Black tá com um caso sério É... Ele apareceu com os feridos, né Já tá tomando os remédios aí Que foi indicado pra ele É louco esse cachorro, ó Por quanto dessa coceira que ele tá Ele fez algumas feridas Só que a gente já olhou, gente Ele não tá com pulga Ele tomou já remédio pra pulga Mas na verdade ele não tá com pulga A gente deu uma olhada tudo direitinho Não tá com pulga Então acho que por quanto dessa coceira que ele fica Eu não sei por quê Que ele fez algumas feridas E aí ele tá tomando remédio Pra ver se para com essa coceira Que a gente não sabe se é elegir alguma coisa Porque ele fica todo empacotado Embolatado, sabe Inclusive eu vou já dar já já o remédio dele Que eu esqueci de dar quando eu cheguei São três por dia Né, mãe? Vai tomar seu remedinho, vai Vem cá pra mamãe dar um cheirinho, vai Black Tá atrás do bicho Porque esse cachorro é um desmantelho grande, viu Olha o desmantelho do cachorro Vestir roupa agora, vamos mais, mãe Coisa lindinha de mãe Coisa bonita Valeu meu Deus O cachorro não é carinhoso não, gente Olha o que ele faz com a mãe dele Aí ele tá tomando três comprimidos por dia E tomou o remédio de pulga Não serviu pra nada esse remédio aí De pulga nem de nada Porque ele não tava com nenhuma pulga E a gente pensou que poderia ser sarna Mas não era sarna também Tá com alergia Não sei a quê Não sei se é algum produto de limpeza Algum bicho que pica ele Porque ele quer viver debaixo do sofá Ele vive comendo mosquito Então a gente não sabe a alergia dele ainda Do que que é Estão aí tentando resolver E agora ele tá tomando um antialérgico Pra ver se para com essa coceira E ver se cura os caroços Que ele tá com caroços pelo cor todo Ó mijando na casa Tem vergonha não, Black? Gente, como tá tarde Eu já trouxe as porquinhas pra acabar a cozinha Aí o que que eu faço? Eu coloco elas aqui Não reparem que eu tô com a roupa de dormir Tô vindo É... Eu coloco elas aqui na cozinha Aqui no chão, ó E aí eu coloco a tábua Pra Black não mexer nelas Enquanto a gente tá dormindo E coloco um paninho aqui nessa frente aqui Porque aqui de noite bate sol Por causa da porta que tem dividido aqui E por causa da janela Então bate o sol E aí quando bate sol Ela já começa a gritar atrás de comida E aí eu coloco o pano pra ficar bem escurinho Pra elas não gritar tão, tão cedo, sabe? Atrás de comida E... E aí de boa É... Tava vendo aqui alguma coisinha pra mim comer Aí eu comi um pouquinho de banana da terra Que eu tinha frutado Não reparem que tá queimada Porque eu gosto bem queimada Porque nessa banana da terra É aquela banana que é mais durinha Né? E ela ficou bem gostosinha frita, ó Eu gosto dela bem tostadinha Hum... Ficou delícia Gente, agora eu vou dar o remédio de Black É... Tem dia que ele mesmo come Mas tem as vezes que ele não come Aí dá um trabalhinho Você tem que enfiar lá dentro Pra ele mastigar, engolir E tal, de qualquer jeito Vamos tentar agora Ver se ele vai comer Ou se eu vou ter que forçar ele a comer Toma Come Ó, é o remedinho, meu filho Vem cá Ó Mastiga Mastiga Isso Isso Isso, mamãe Engoliu? Ponto Agora vai ganhar até um petisco Ó o petisco que mamãe vai dar Ó Ó Menina Põe ele não tinha colocado pra fora o remédio, ó Não é pilantra? Como remédio Só vê se você não me engana não, viu? Tem que comer Tomar o remédio Quer curar não, é? Bonito Gente, resolvi comer mais alguma coisa salgada Né? Porque eu tinha comida banana Tava com vontade de comer alguma coisa salgada E aí eu peguei uns bolachinhos aqui, ó Que é o remédio que eu amo E tô bebendo um pouquinho de refri E Black tá aqui, ó Observando, né mãe? Ai gente, esses dias eu dormi maquiada E eu já tinha passado pelaquela fase Cheia de espinha e essas coisas E aí, dormi maquiada aí, ó Nasceu espinha Outro dia já Comprou uma marmita aqui pra nós comer, né mãe? Eu acabei de acordar quase um instante Dormando um banhizinho aqui na piscina Ela não é muito, muito grande Mas cabelou duas pessoas Meu rosto tá cheio de espinha Vai descalou Eu tenho ódio, ódio Não reparem na bagunça ali atrás Que tem um ódio Eu vou estendido ali no varapu Agora deve ser uma hora e pouco Eu esperei o sol abaixar Porque tava muito quente Eu já tô cheia de espinha Eu falei, se eu tomar mais um sol quente Eu vou ficar mais espinha ainda Mas eu vou me refrescar aqui Curtir um pouco Eu acho que eu não vou pra escola hoje Na verdade eu acho Eu tô certeza que eu não vou Porque eu vou acabar molhando o cabelo aqui E eu tô preguiça de lavar Fazer chapinha, essas coisas Vai pra escola E meus cílios tá caindo, gente Eu tô doido que eles caem logo Porque eu gostei muito Eu achei muito bonito Mas acaba dando uma agoniação Acabei de sair daqui da piscina Menina, eu peguei black no flag Olha a posição do bicho Ele tá no cê Olha a posição do cachorro Preguei no fraga No fraga Bicho pilanta dormindo Com os ovos pra cima Ai, bicho sem vergonha Não tava muito calor Eu também trouxe as porquinhas pra cá pra fora Porque tava muito quente dentro de casa Aí tinha uma sapateira velha aqui Que foi arrancar das tábuas dela De colocar o sapato Aí ficou só aquela partezinha Tipo um cachotinho Aí eu coloquei um pano Coloquei comida Coloquei água pra elas E deixei lá E elas tão no meu posto dormindo Que eu vou gravar aqui pra vocês verem Música Tô dormindo lá perto do pote d'água Né menina Cago na água Amorzinho É pessoal Vou acabar o vídeo por aqui Tomara que não dê direitos autorais Porque o senhor tá ligado Meu Deus do céu Olha meus cílios As estão a soltar Precária Música Música